E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Manias, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato. Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Manias e é nóis! Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera! Galera, neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V. Olha aqui galera, o que eu estava andando e eu achei aqui, ó. Um half pipe, galera, uma pista aqui de bike, de skate. Então bora aqui pegar essa BMX e dar aquela bela vortinha, né mano? Ó, vou cair de cabeça. Então galera, eu estava aqui andando, então se você não conhece, eu vou deixar a localização aí que eu vou cair. Ó vai, a localização aí pra vocês. Uh, moleque, vamos apertar a start aqui, ó. É, bem aqui galera, bem aqui onde eu estou, neste local aqui, ó. Então, pra vocês se localizar, o aeroporto está aqui e o parquinho está à esquerda, então estamos aqui, ó, basicamente aqui. Então dá pra vocês se situarem aí pra achar. Galera, é da hora, velho, você ficar tirando um pouco. Porque eu queria que tivesse um skate aqui pra gente andar, que era estilo Tony Hawk's, mas já está tipo aquele BMX mesmo, ó, que é muito louco. Agora eu caio. Ah, moleque, o caminhão rola, cair de cabeça. Então galera, não é easter egg isso aqui, certo? É apenas uma localização pra vocês aí, de uma pista de skate, sei lá, patinação, bicicleta, tá ligado? Um halfpipe aí pra vocês, pra vocês poderem estar tirando um pouco aí. E é bem legal, cara, bem legal de verdade. E é mais uma coisa que fizeram aí nesse mundão de, meu Deus, de GTA, né? Que é um jogo totalmente completo. Ó vai. Jogo totalmente completo, só os capotes e master. A mão dele já tá sangrando pra cacete. É um jogo totalmente completo e não poderia faltar, né, tipo, uma área de lazer e tal. E aí eu acabei achando aqui no mapa e falei, ah, vou trazer pra galera aí, que às vezes os caras vão curtir, ó, cair em pé ainda e tal, é mais. Então é isso galera, o vídeo de hoje é curtinho, se você gostou, deixe seu like, gostou, mas ainda favorita o vídeo. Não era inscrito do canal e gostou do vídeo, se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos aí. Desse cara, nossa senhora, o mortal de costas. Desse cara gordito que eu vos falo. Então é isso, até a próxima, fiquem com Deus. Vou fazer mais uma manobra aqui, vai. Pra tá acompanhando mais e mais vídeos desse cara gordinho que eu vos falo. Se caso você gostou do canal e não era inscrito, se inscreva aí, cara, pra acompanhar mais e mais. Também deixe seus feedbacks se vocês gostaram do que o Tio Gato fez aqui, né, dessa coisinha rápida, esse vídeozinho bem rápido pra vocês. Um half pipe aí, plena cidade de Los Santos. Dá pra você fazer algumas manobras bem legais aí e tirar uns poucos, ó. Vamo que vamo. Tá é isso, meu Deus, já era tudo, um forte abraço, que vocês fiquem com Deus, um beijo nas suas bundas gostosas e gordas. E fui!